É Vida de Rei É Vida de Rei É Vida de Rei Um brinde aos guerreiros Vivas as notas de cem É Vida de Rei É Vida de Rei Joga o dedo pro ar Quem tá na Vida de Rei É Vida de Rei É Vida de Rei Não te roubo é pouco e pra te amanecer É Vida de Rei É Vida de Rei É Fora do Normal A Vida que eu conquistei De cedo de manhã Tem um beijo na minha coroa Ela disse vai com Deus Fica tranquila, a noite vai sabor O curso eu vou de praxe Pra guerrão ao leque de ouro O produto é monstro O valor é monstro Dinheiro é pra gastar Nem banho, nem bumerangue Esquence a tchua-tchua Exalou no baile funk Orão de ouro, dezoito que lasca Amado dourado, envelopado Personalizado Tudo do bom e do mais caro Fim de semana tu me conta Dos melhores pico Ai meu Deus do céu É bom demais, ser rico Se joga, se entrega, vem Sente a batida e vai As meninas solteiras Dançando pros mais mais Cheguei em Amarok Meu amigo de Rai Lucas Aumenta o sol No último volume O rei dos reis é Deus Levanta a mão quando eu falar Todo mundo tá convidado Porque eu convidei É vida de rei É vida de rei Um brinde aos guerreiros Viva as notas de cem É vida de rei É vida de rei Joga o dedo pro ar Pra quem tá na vida de rei É vida de rei É vida de rei É vida de rei Onde roubo é fogo e pra que o mar é seis É vida de rei É vida de rei É fora do normal A vida que eu conquistei DJ Wilton Eu vou me encerrar 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 E aí